Fala aí galera do YouTube, tudo bem? Vou começar aqui mais um vídeo. Se você ainda não conhece o canal do Gestor de Qualidade de Vida, confere os últimos vídeos lá, dá um curtir e se inscreva no meu canal. O vídeo dessa semana eu vou responder a pergunta da Andresa Santana. Ela fez a seguinte pergunta, qual exercício uma pessoa com fibromialgia pode fazer? Antes de responder essa pergunta, eu vou esclarecer um pouco mais o que é a fibromialgia. A fibromialgia é caracterizada por uma síndrome de dor crônica generalizada e pontos dolorosos à palpação. Não se tem, claro, qual é a origem da fibromialgia. O que se tem hoje na literatura científica são várias hipóteses. Portanto, o que é mais aceito é uma origem multicausal dessa síndrome. A fibromialgia pode levar à depressão, por motivos claros. Há a presença de dor crônica no corpo. Esta limita a locomoção do indivíduo, limita a autonomia, limita a disposição e o interesse do indivíduo em atividades que exijam esforço físico. E com isso, há uma diminuição da qualidade de vida desse indivíduo. Somando-se a isso, tem o fator idade e as mudanças hormonais, psicológicas e físicas. Há também a incompreensão das pessoas próximas a esse indivíduo, pois ele está sempre se queixando de dor, mesmo tendo uma aparência saudável. O controle emocional dessas pessoas torna-se uma tarefa difícil ao somar esses fatores, deixando-a suscetível à depressão. O lado bom é que uma pessoa com fibromialgia não possui nenhuma restrição quanto à prática de exercícios físicos. Ela pode praticar musculação, caminhada, treino funcional, pilates, alongamento. Todo modelo de exercício é permitido para esse paciente. O cuidado que o paciente com fibromialgia deve ter é não fazer nenhum exercício extenuante, pois ela já apresenta uma sensação de dor e de constante cansaço em seu corpo. Se ela fizer essas modalidades que levam o corpo ao extremo, vai piorar o estado de disposição dela. Para isso, comece com moderação e orientação. Não arrisque a sua saúde em modalidades na qual a orientação e a supervisão profissional é precária. Você deve estar me perguntando, mas o exercício físico faz bem para quem tem fibromialgia? A resposta é sim, faz muito bem. Há muitas comprovações científicas hoje que mostram uma relação de melhora na qualidade de vida para pacientes com a fibromialgia. Vou citar um exemplo. A prática do exercício físico aumenta e regula a serotonina, que é uma substância química responsável por regular o humor, regular o sono e regular a sensação de dor no nosso organismo. Portanto, pratique sim um exercício físico e procure orientação. Tá legal? Eu espero ter sido bem claro na minha comunicação e ter te ajudado a desenvolver mais qualidade de vida. Valeu galera, um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.